Descubra nesse vídeo os benefícios incríveis da Valeriana para melhorar o seu sono e os quadros de ansiedade, problemas muito comuns no nosso dia a dia. A Valeriana é indicada na ansiedade, na insônia, na taquicardia, na hipertensão arterial, nas cefaleias, na síndrome do cólon irritável, nos espasmos gastrointestinais, nas parasitoses, como coadjuvante em tratamentos de epilepsia, em contusões, em dermatoses, no estresse, na asma e broncoespasmos de origem nervosa. Em homeopatia é um remédio geral dos espasmos e moléstias histéricas, especialmente na época da menopausa. A atividade terapêutica derivada da Valeriana corresponde fundamentalmente com dois aspectos, antiespasmódico e sedante. Com certeza o segundo efeito é mais valioso na sua utilização na clínica médica, já que existe um sinergismo entre os valepotriatos e o óleo essencial. Os efeitos sedativos esperados com relação à potência farmacológica são menores que os eram proporcionados pelos benzodiazepínicos e outros compostos similares. Várias experiências demonstraram que a raiz da Valeriana é um excelente indutor do sono em pacientes que não haviam se submetido a outros tratamentos. As primeiras experiências realizadas com extratos de Valeriana em ratos determinaram diminuição dos reflexos, sedação e diminuição da atividade locomotora, medida através de testes de atividade espontânea. Foi constatada que a diminuição da mutilidade nos ratos estava exclusivamente relacionada com os valepotriatos, a Valeriana officinalis, com relação à função depressora do sistema nervoso central de acordo com estudos comparativos junto com o diazepam, clorpromazina e pentobarbital. O efeito sedativo foi comprovado sobre pacientes voluntários que apresentavam dificuldade de dormir. A administração de raiz de Valeriana em doses entre 450 e 900 miligramas provocou uma diminuição no tempo requerido para dormir. Como preparar a Valeriana? Infusão da rasura. 1,5 gramas para cada 200 mililitros de água. Tomar até 3 vezes ao dia. Extrato fluido. 30 a 50 gotas, de uma 3 vezes ao dia. Extrato seco 0,8%. 100 a 400 miligramas ao dia. Pó. 1 a 4 gramas ao dia, dividido em doses de 300 a 500 miligramas. Tintura. 30 a 60 gotas, de uma 3 vezes ao dia. Torne-se um profissional na área da saúde natural. Faça um curso de Naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. As aulas são online e ao vivo, e no final de dois anos você recebe seu certificado podendo atuar no mercado de trabalho como um naturopata. Comece o seu curso agora mesmo. Com esse curso você aprende a promover saúde primeiro em você, e depois, cuidar da saúde de seus clientes pacientes. Torne-se um experte nas terapias complementares alternativas. Para mais informações, acesse o site www.indústriadasaudebrasil.com.br